Selena Gomez revela a música nova e capa de álbum e vai parar de cantar nos palcos. Na segunda-feira, dia 3, Selena Gomez fez a alegria dos fãs no Twitter. O motivo? A estrela não só divulgou a capa de seu mais novo álbum, Start Dance, como também lançou sua nova música, Slow Down. Na foto do álbum que chega às lojas em julho, mas está vinda no iTunes, Cell aparece sexy em preto e branco, cheia de acessórios indianos. Além disso, tudo, além disso, a cantora ainda liberou as listas de música no CD. E são, Logo depois de divulgar essa mais nova música e capa de um novo álbum, Start Dance, Selena Gomez anunciou que pretende dar uma parada na sua carreira musical para focar na sua vida de atriz, já que fez muito sucesso em Spring Breakers. Portanto, Selena diz que quer fazer mais filmes. Estrela ainda revelou alguns detalhes de sua turnê, Start Dance World Tour, que ainda não teve datas divulgadas. Essa é minha primeira turnê mundial. Então, a primeira coisa que preciso fazer definitivamente é entrar em forma. Sempre foi meu sonho percorrer o mundo e quero oferecer o melhor para os fãs. Eles merecem. Estrela ainda revelou o melhor para os fãs.